E aí galerinha do bem? Beleza? Eu sou o Zemerson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, quero dizer que esse vídeo aqui é altamente patrocinado pela EGB, a EGIFT Bazaar. O melhor lugar para comprar codiguinho. E para comprar codiguinho é muito fácil. Você vai clicar no link aqui da descrição para ativar os seus descontos. Depois clicou no link da descrição, fez o seu cadastro, clicou em entrar. Maluco, tem codiguinho de tudo o que você quiser. Tem Playstation, tem League of Legends, Free Fire, Netflix, Steam, Nintendo, Valorant. O que tiver aí, um monte de coisa aqui tem. Escolha sua forma de pagamento, tem várias formas de pagamento no site. Depois que você escolheu sua forma de pagamento, a partir do momento que constar o seu pagamento, ele cai no seu e-mail. Nossa, Zemerson, esse codiguinho que você botou aí não tá funcionando. Claro que não, animal. Esse codiguinho é meu. Então vai lá e compra o Zéu, maluco. Tá esperando o quê? Clica no link aqui na descrição, faz seu cadastro, compra seu codiguinho e depois vem aqui falando aqui. Ah, Zemerson, o codiguinho é muito bonito, muito bom, é muito bom. Beleza? Agora vai lá ver o vídeo. Eita, que vídeo bom. Deixa o like aí, não esquece não. Zéu, acho que não precisa o mercenário pra manter o baú. Sim, sim, sim. Não, você tem que ter, pô. Se você tirar, já era, pô. Tá usando droga. Senão não faz sentido. Você coloca a sinergia no começo do jogo e depois você tira, acabou. Tem que manter, sim. Você só pode tirar o... O coisa lá quando acabar o... Quando você ganhar, né? Tipo, você reseta, vamos dizer assim. Já tá no mestre, Zéu. Eles eram em quadra, pô. Peraí, pô. Sou Zéu, mas não sou só. Encantado. Eu aposto. Gosto do Braula. Vuraureiro. Estou a caminho. Vou onde o trabalho me leva. Eu aposto. Eu aposto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu pelo sub, mano. Deus abençoe você aí. Você ganha muito dinheiro para me dar mais sub. Tchau, tchau. Não tem nada para colocar, velho. Ah, sai, então. Cada uma deu uma balinha. A gente vai perder, mas ainda assim conseguimos eliminar bastante, boneco. Ok, tomou menos dano. Vou dizer aqui. Mais safe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau, tchau. 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 Vai aqui, Chatelyn. Chama a mamãe. Está aí. Já ninguém Caraca, só deu pra item Tá, o que eu posso fazer com esses itens aqui? Vamos agitar isso aqui Caraca, ainda gritou, mas é muita defesa, né velho? Não tem uma frontline tão pesada e nem tem uma backline que dá dano Talvez eu tenha que roletar um pouco agora no 5 Tô com muito ouro pra isso, então dá pra fazer Vamos quebrar tudo Estou a caminho A brincadeira começou Encontre-me um caminho Acho que vai ser o Dinho mesmo, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No Preciso de um encantador, um tarique né velho, um tarique ia ser brabo aqui velho Isso aqui vai ser mais útil, sai assim Meu jogo vai ser 4 brawlers ou alguma coisa tá ligado, 4 brutamontes no caso Acho que com sniper né, eu to com din já, din isso aqui ó Tá lá tem din também né velho Será que passa? A sanada já pegou já Tá lá? 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 Cara, será que não rola essa Fiora, não? Cara, eu acho que é isso. Fiori e One Brawler, velho. Porque eu já saí do DIN que estamos disputando. Fiori e One Brawler Ah, não estou mal, né? Não, estou não. Bem não estou, mas mal também não. Acho que vou trocar esse DIN, velho. Vou botar o dano todo na MF. Eu acho que é válido. Porque ela está 2, tá ligado? Ela machucava muito mais aqui esses caras. É um lobby de Brawler, né, velho? A tempestade se aproxima. Tchau. Tchau. E aí Nossa velha a Fiorinha, vai Fiora Vem, Fiora, vem Ah! 30 mil jana, velho Não tem preço É o quarto time que eu vejo jogando esse Mindful e o maluco simplesmente acaba com o lobby. O que é um Mindful? Conta pra nós. Jogar de mercenário é um Mindful. Oh meu Deus, e agora o que faria eu? Oh, você feriu meus sentimentos. Você partiu meu coração. Ai, ai. Mas meu amor, não tem problema. Não, não. É o nome do cara que tá em segundo lugar. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. O maluco é brabo? Tão jogando de challenge, né? Nossa, olha o tamanho dessa Samira dele, misericórdia. Pô, dizer que eu não roletei não pode dizer, né, velho? Eu roletei e não achei nem isso, nem isso aqui. E o Dinho não existe mais também, né? Tô te ofendendo não, Zé. Ah, obrigado. Eu achei que tava, porque a galera veio me ofendendo ultimamente, aí eu já fico no modo defensivo. Você me perdoa. Meu Deus, MF, ulta direito, porcaria. Aê. Aê. Mais um pegando o Dinho. Pararam de pegar os Dinhos. A dona já tem pra cacete, velho. Preciso de armadura e vida. Tá cheio de carente. Ah, mas é porque machuca mesmo assim, tá ligado? Claro que hoje machuca menos do que já machucou antigamente, mas o cara ali acabou tomando de graça, tá ligado? Eu tenho que sair desse meu cenário, velho. Olha aí, o Maílson. Ah, mas a ultimate dela é tão legal, ela lutando nos bonecos todos tortos. E aí, Hellwig Rose? Salve, salve meu guerreiro! É isso. Você está na sombra do olhar, não sei te guardar. Fiz vídeo do sucateiro mais mid-game, ela fica muito ruim. Alguma dica para trocar? Ah, você pode rodar para várias outras coisas. Só não vou saber te dizer agora, porque eu nem sei o que a galera aqui, a sucateira faz também. Música Música Eu tenho os instrumentos para esse trabalho Beleza, Jay Caique de Moraes, obrigado pelo sub, meu lindão, tamo junto, Deus abençoe Como é que você tá, meu queridão? Tranquilidade? Acho que vou de Warmog no mundo, né, guys? Essa é minha chamada O CC vai valer mais É realmente um lobby pesado, velho Assim, um lobby com muita vida 4-4-2-2-2-2-2, essa é a comp Ó, já tenho tudo dois, né, na real falta o Oriana e a Jana, já não tá um também, não tá? Não, a Jana já tá dois, pô, preciso do mundo Nem perto do mundo, né, velho Só juntar Acho que eu tô bem pro top 4 Quem tá carregando esse jogo é a MF, velho Impressão, meu dinho, que ele tô os 4 hits da ult, acho que foi É porque a bala dele é garantida o crítico, né? Pô, velho, esse MF aqui é machucador, hein? Só falando, a bichinha não tá com pouca conversa não, maluco Será que eu consegui ler o Tala 3? Eu não vi os cálculos São como fogo pra mim Não se preocupe, eu estou aqui Só a quarta bala, deixa eu ver É, só a quarta bala mesmo Que bom que tá acreditando mesmo assim Não era ele não, era o Tarik Isso aqui é bom Isso aqui é bom porque tem gente de Spotlight, né? Todos os dois ali, isso aqui, já anulo 20% de dano do cara só em ter o negócio ali Olha, eu vou de Sunfire Podia pegar um rabadão pro Dinho, mas não Não tô de boa aqui Então para, vem com o Altário, X1, X1 É ele, né? Tem tempo eu não enfrento ele? Não Ele é no próximo Top 4, guys Você preferiu os Dinho antigos, esse aqui? Ah, todos os dois são bons E não era pra entrar o passe às 14 horas Certo não, pô Siga minha voz Eu gostei, hein? Gostei, hein? 4 Snipe com 4 Brawley Ratatatatatata, tá ligado? 2 Snipe com 9 2 Snipe com 4 Brawley 3 Snipe com 4 Brawley O que é isso? 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 Caraca, contra o voo duas vezes véi E o cara não morre véi Ê carsete Vamos lá. Vaza, maluco! Palhaço! Sai do meu lobby. Aqui é o lobby CPV. Vambora, vamo! Por que que tem um mutante aqui, velho? Agora espaldamo-nos. Já VBR já. É isso, pô. É o Jayce Snipe. Não vou chegar nela, né, velho? É o lobby lá. Saborei, Yubisa! Vamos lá. Vamos lá. Não sei nada se você achou, tá achando que eu vou escaltar ou fazer qualquer coisa desse tipo, velho. Top 2, tá o Orph. Orph pra caramba, GG. Joguei muito. Lancelot, vá tomar água. Lancelot, vá tomar água. Tchau, tchau, tchau.